Tô preso na prisão mais segura e eu preciso conseguir escapar, será que eu vou estar conseguindo sinceramente? Eu tenho certeza que eu vou conseguir, haha, porque eu sou muito bom nisso daqui, olha só, não acredito, vai ser muito difícil, tem algumas armadilhas que eu vi aqui, mas eu vou conseguir passar por aqui sem perder, pronto, não acredito, quase que eu perdi. E é o seguinte, será que eu consigo completar isso daqui sem perder nenhuma vez e ir até o final sem perder nenhuma vez? Eu não sei, bora tentar fazer isso daí, eu não posso perder nenhuma vez, quer dizer, é, eu vou tentar completar isso daqui sem perder, né? Bora ver, eu tenho que ativar aquele botão pra abrir uma passagem secreta, mas eu não posso ser pego, eu preciso ir o mais rápido possível, porque eu apertei aquele botão e com isso daí eu vou conseguir passar por uma passagem secreta, que é aquela passagem secreta bem ali, tá vendo? Eu só preciso vir por aqui, pronto, ainda bem que deu tudo certo, calma aí, porque aqui é um pouquinho difícil, tem uma grande chance de eu cair aqui e perder, mas isso não aconteceu dessa vez, né? Consegui passar por aqui, ainda bem que deu tudo certo, e olha só, aqui eu vou precisar encontrar uma passagem secreta, que é exatamente aqui, eu vou cavar um túnel, será que eu vou encontrar diamante? Eu não sei, na verdade eu encontrei uma privada, essa não, eu não tava procurando uma privada aqui não. Bom, o que que tá acontecendo? Bora ver aqui, não posso cair na lava, ainda bem que deu tudo certo e eu nem caí na lava. Olha só, tudo certo por aqui, e aqui parece meio que uma caverna assustadora, né? Bora, não posso cair nessas armadilhas que na verdade é os espinhos que tem aqui. E olha só, será que eu consigo passar por aqui? Eu não acredito que eu vou ser pego! Quase que eu não consigo, ainda bem que eu fui muito rápido, senão eu ia perder ali. Agora eu venho aqui, e pronto, consigo completar até aqui. Que tem uma escada gigante, mas aí eu me pergunto, essa escada é gigante ou eu que tô pequeno? Sinceramente, eu não sei. E aqui é muito difícil, porque eu tenho que ativar um outro botão aqui, olha. Mas tem uma grande chance de eu ser pego. Será que eu vou ser pego? Eu não sei, quase que eu fui pego. Ainda bem que deu tudo certo, não acredito. Não fui pego, e olha só, tem uma escada, e essa escada foi destruída. E desse jeito tá muito mais difícil pra mim passar por aqui. Mas, ainda bem que deu tudo certo, e logo aqui na frente tem nada mais, nada menos que um elevador. E esse elevador vai me levar pra uma outra sala. Será que é uma sala secreta? Eu acho que não, né? Não parece nem um pouquinho uma sala secreta. Agora eu tenho que vir aqui, tudo certo, e passar por aqui. Isso daqui não é nada fácil, e olha só. Eu consegui ganhar velocidade, eu tô muito mais rápido. Bora completando por aqui. Até agora eu não perdi nenhuma vez, né? Mas calma aí, porque falta muito pra mim conseguir completar. Realmente falta bastante. Pronto, consegui passar por aqui sem perder. Que isso. Agora eu não sei se eu vou conseguir completar isso daqui sem perder. Nenhuma vez. Olha só, uma sala. Nessa sala eu vou encontrar uma escada. Eu vou precisar dessa escada pra conseguir sair daqui? Eu acho que é isso mesmo. Ah, eu preciso dessa escada pra conseguir passar por aqui. Ainda bem. Olha só. Tudo certo. E aqui vai ter nada mais, nada menos que alguns espinhos. E eu não posso cair nesses espinhos novamente. E olha só, tem um ventilador gigante. Gigante. Aquele ventilador gigante tentou me atrapalhar, mas não deu muito certo. Ué, mas todo lado aqui tem espinhos, né? Tem mais espinho ali. Mas tudo bem, porque agora é o seguinte. Eu vou precisar vir por aqui. Depois por aqui. E... Consegui! Agora eu vou precisar desativar isso daqui, olha. Tá vendo? Eu tenho que desativar três. Desativar três aqui. Depois exatamente aqui. E agora tem do outro lado logo ali. Tá vendo? É. Muito fácil por enquanto, né? Não sei se vai começar a ficar difícil aqui. Mas por enquanto estou conseguindo completar aqui muito rápido. E escapar aqui, né? Pro outro lado aqui. Tudo certo. Calma aí. Ah, consegui passar. Desativou ali. E agora eu acho que eu vou conseguir passando por aqui. Tudo certo. Consegui. Consegui vir até aqui. E não perdi nenhuma vez. Eu não estou nem acreditando nisso daqui, não. Mas calma aí, porque agora está um pouquinho difícil. Vai começar a ficar difícil isso daqui. Mas o meu objetivo é conseguir pelo menos completar. Se eu perder aqui, na verdade se eu cair, não tem problema, né? Mas eu quero tentar completar isso daqui sem perder nenhuma vez. Mas se eu cair nessas armadilhas que tem aqui ou alguma coisa, não tem problema também. Aqui não tem laser, né? Ainda bem que não tem laser. Tudo bem. Consegui. Que isso! E agora, para qual sala que eu vou? Bora descobrir agora! Não acredito. Eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou precisar vencer para conseguir passar por ali, olha. Está vendo? Está fechado ali. E eu preciso conseguir vencer para conseguir passar por ali. Eu acho que eu não preciso de nenhuma chave. Eu só preciso vir exatamente aqui. Toma essa. Porque eu vou conseguir vencer. Ah, essa não. Toma essa. Eu vou ser o vencedor. E vou conseguir escapar aqui o mais rápido possível. Ou talvez não. Porque não está mais funcionando. Ah, essa não. Está muito difícil. Eu não sei se eu vou conseguir vencer. Toma essa. Eu preciso continuar correndo por aqui, olha. Para mim não perder. Pronto. Consegui. E ainda bem que deu tudo certo. E é sério. Até agora eu não estou acreditando que eu não perdi nem uma vez. Olha só. Um escorregador gigante. Bora passar por esse escorregador. E eu vou começar a voar. Ah, que que é isso? Eu estava voando ali de um jeito bem diferente, né? Bem diferente mesmo. E olha só. Agora está muito perto para mim conseguir escapar. Será que eu vou conseguir escapar por aqui? Eu não sei. Porque agora tem laser. Para conseguir passar mais fácil por esses lasers aqui. Não acredito. Quase que eu fui pego. Ah, essa não. Por que é tão difícil isso daqui? Calma. Passa por aqui. Laser não vai me pegar. É o último laser que tem aqui. Não. Ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo. Eu pensei que eu ia perder ali. Muito difícil passar aqueles lasers. Porque aqueles lasers se mexem, né? Mas consegui. Agora é só vir aqui, olha. E eu vou ter que fazer meio que uma construção aqui, olha. Não. Não era para isso ter acontecido. Mas tudo bem. Eu acho, né? O que foi aquilo? Bora vir aqui. Eu acho que eu tenho que vir até aqui, olha. Muito bom. Pronto. É isso mesmo. Aí depois eu venho aqui novamente. Para continuar a construção. E depois aqui. Será que vai dar certo? Deu certo. Incrível. Não acredito. Não acredito que realmente funcionou. E agora eu acho que eu vou precisar vencer aqui novamente. Toma essa. Não vem aqui. Toma essa. Toma essa. Porque eu vou conseguir vencer. Calma aí. Ué. Não está nem andando ali. Está vendo? O que está acontecendo? Não vai vir aqui não? É. Parece que não quer vir aqui. Sinceramente eu nem sei o que está acontecendo. É, desse jeito com certeza vai ser muito fácil. Isso é bom porque eu quero vencer, né? Toma essa. E pronto. Finalmente. Consegui. Agora eu vou precisar do meu veículo. Que vai aparecer bem aqui. E com esse veículo eu vou conseguir escapar mais. Eu vou precisar de um helicóptero. Isso mesmo. Eu não consegui escapar. Ainda falta conseguir pegar o helicóptero. Que é logo ali na frente. Eu acho que eu estou vendo o helicóptero daqui. Sinceramente eu não sei. Mas calma aí. Eu ia falar. Consegui completar sem perder nenhuma vez. Mas eu ainda não completei. Eu tenho que pegar o helicóptero para completar. O helicóptero está bem ali na frente. E pode ser que eu perca por ali. Eu não sei. Mas eu vou tentar vencer, né? Está muito longe. Por que o meu carro não me deixou ali? Está vendo? Era muito mais fácil. Está bem ali. Está muito longe. Que isso? Não acredito nisso não. Mas vai dar tudo certo. Eu vou precisar fazer o seguinte. Completar isso daqui sem cair. Se eu cair ali, eu perco. Calma aí. Eu acho que vai dar tudo certo. Bora. Bora tentar completar. E só vai faltar eu pegar o helicóptero. Depois que eu pegar o helicóptero, eu consigo escapar. O helicóptero está exatamente aqui em cima. Cadê? Não acredito. Eu consegui completar sem perder nenhuma vez. E exatamente aqui tem o helicóptero. E bora. Bora conseguir escapar. E até agora não estou acreditando nisso. Finalmente eu consegui completar sem perder nenhuma vez. Olha só que incrível. E aqui é a saída e eu consegui completar.